Meu Deus, gente, 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 a gente acabou de parar aqui na ponte, velho, acabou de acontecer, chamei, irmão, liga pra alguém e aí, velho. Tá prendendo muito sangue, tá fazendo a primeira sua porta. Eu já liguei, já liguei, umas três vezes de ajuda. Eu já liguei, já liguei, umas três vezes de ajuda.